Fala galera, aqui é Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Project Cars 3 e hoje com o último vídeo da DLC Style Pack que eu já era para ter trazido há bastante tempo mas acabei me ocupando com outros conteúdos, então acabei deixando, deixando, deixando mas basta, chega era hoje o dia então de postar um vídeo com o V9 F5 que é sem sombra de dúvidas o carro mais forte da DLC o mais forte, o mais difícil, que realmente precisa ter muita paciência e muita habilidade você tem que jogar bastante, você tem que dominar o jogo, você tem que saber realmente como você vai guiar esse carro, porque tem que ter paciência ele tem muito torque, é motor turbo, tem que trocar marcha cedo, senão você perde performance então assim, é um carro que é um joguinho arcade, como o pessoal gosta de tratar o Project Cars 3 joguinho de celular para PC ou console e falando nisso, tem até o Project Cars Go para celular que é uma opção interessante do Project Cars 3, parece que os caras pegaram o Project Cars 3 eles se adaptaram para celular, eles colocaram o nome de Project Cars Go Mobile legal a opção, mas o jogo em si, apesar dele ter perdido muitas características do seu antecessor o Project Cars 2, é um excelente jogo, eu gostei assim em termos de diversão não é um jogo para você jogar e ter aquela pegada de simulação ou de competição automobilística como nós temos no iRace, no Assetto Corsa, é um jogo realmente para a pessoa se divertir, tirar risada e nisso ele faz um bom papel então, dificuldade muito difícil, agressividade média, senão a gente vai se arrebentar com os caras e é aqui que está a dificuldade maior, é o carro em si, a gente desligou todas as assistências se o modo está profissional devido a gente correr somente com a cara e a coragem vai ser bem complicado então, aquele padrão de sempre, a gente espera chegar inteiro como vocês podem ver agora, a gente tem ainda a seção de ajustes mas a gente vai com um ajuste equilibrado, ajuste padrão como até hoje a gente não avançou no modo carreira a gente apenas comprou um carro e deixou lá a gente então não tem esse carro a gente não vai comprar espaço para a gente fazer os nossos ajustes finos e equilibrados a nosso gosto, mas a gente então, para deixar igual com todo mundo não tem nenhuma vantagem em si, a gente está com o setup padrão então galera, é isso aí agora respira fundo e parte porque vai ser bem difícil o que é isso aqui cara, não dá para chegar a 100% do pedal, é muito agressivo eu cheguei a 65% e ele lá, hein não consegui afundar tudo se eu colar o pé na lata mesmo desce a marreta pode esquecer, meu amigo ele me joga lá na caixa do chapéu quadrado ele só fica querendo cantar pneu até na quarta marcha ele canta pneu vou sair aqui de segunda estou aqui, nem 30% do pedal agora, cinquentinha vai com tudo vou botar a quarta agora afundar com tudo, olha só acabava aí para pegar esse carro aqui, pense numa pegada de ar rapaz rapaz, aqui foi violenta a pegada de ar pegou muito bicho, é muito agressivo pensa num carro bruto rapaz, hein que louco oi é pego que Como vocês podem ver de curva ele não é nada legal, não é nada legal mesmo, o foco aqui é chegar numa reta e descer a marreta, chegar na velocidade máxima o quanto antes, você vai ver que ele tem a potência de reta, ele é campeão de reta, ele tem uma aceleração absurda, acho que aqui deve empatar com o Bugatti Chiron, só que tem um problema, é que velocidade reta meus amigos, matam as curvas, se você quer ter um carro bom de curva, pode esquecer um carro bom de reta, porque se você tem velocidade de contorno, você não tem velocidade reta, não tem como ter os dois, infelizmente não dá, se você quiser ter os dois, então pode botar um motor de 2 mil cavalos, botar um monte de asa também para poder vencer a resistência do ar, porque senão não tem condições não, um carro assim, vocês veem que ele nem tem tantas aletas laterais, ele é um carro bem liso, ele tem uma frente bem ovalizada, justamente para ele poder deslizar muito bem no ar e atingir o quanto antes a sua velocidade reta. Em um circuito como o Fuji, por exemplo, esse carro destrói tanto a Ferrari SF90 quanto a Lamborghini Saia, eu já fiz o teste para comprovar, ele chega a virar 1.5 segundos mais rápido que todos os dois, isso você andando perto do limite. Então, vamos lá. segura galera se foi quase que eu saio 100% da pista agora foi no aperto mesmo foi bem no limite agora mesmo a gente tá dando aquela puxada forte aqui ó sai agora sai 100% só não sai 120% porque a gente ainda colocou as quatro rodas na zona verde a gente não chegou a sair da zona verde que é o que delimita a zona de escape da pista mas foi bem bem tenso mesmo achei que ia bater nas placas caraca parecia que tava virando a esquina caramba bicho nossa tive que virar o volante todinho topou do outro lado e ainda não foi eu cheguei a pensar que o carro que tava atrás ia dar uma porrada em mim e me jogar lá na casa do chapéu quadrado foi por pouco essa caramba bicho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falei para não fechar, fechou, tomou nos dedos. Agora esse daqui eu não vou facilitar não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tive que fazer ali. Vocês viram que eu fechei, 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 fechei. Claro que eu arrastei para dentro, né? Não queria arrastar para fora, porque se eu arrastasse para fora eu ia me lascar totalmente, né? Mas se tinha a opção de se lascar totalmente em um pouco, é óbvio que eu optei pelo pouco, né? Uma porrada no cara lá que eu joguei ele lá no escanteio. Ainda bem que ele não se machucou, né? Só o carro mesmo. Mas enfim, foi uma corrida bem legal. O carro é bem difícil de guiar, como vocês viram. É um carro que... Vocês querem ver em Nürburgrim também, um grid cheio, um lilá, né? Muitas curvas. Não, vocês não querem ver em Nürburgrim porque é muito difícil mesmo e é bem difícil. Então, galera, o vídeo vai chegando ao fim. A gente agora vai para o pódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixe o joinha maroto. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os vídeos novos. Claro que eu estou postando o Farm Simulator, aceto com essa competizione que a gente está nas gravações em andamento. Também tem o Dirt 5, que lançou várias atualizações, DLCs, carros novos, mas eu não consegui jogar de novo. Eles lançaram uma atualização que dá para jogar com volante, cara. Mas não dá para jogar com volante o Dirt 5 com a quantidade de jogos que eu tenho. E claro, na minha série lá de Farm Simulator, que já tem quase 200 vídeos. E é um jogo muito viciante e que consome bastante tempo das gravações. Pelo que eu vi, galera, o pódio iria ser somente esses Venom F5, como vocês podem ver. A gente contou pelo menos uns 5 modelos correndo contra a gente e os outros carros, claro, ficaram para trás. Esse carro, ele é destruidor de retas. Não tem jeito. Na reta, ele é o campeão. E a arrancada, pior ainda. No próximo vídeo, a gente se vê com a McLaren 720S GT3 lá em Watkins Glen. E fui! Até lá! Tchau!